Atenção você que é empreendedor ou afiliado iniciante no marketing digital. Você sabe quais são os três maiores erros de quem está começando? Se liga nesse vídeo até o final que você vai saber. Alô você! Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Oliveira, do canal homônimo de empreendedorismo digital. Nesse vídeo de hoje, você vai conhecer os três maiores ou principais erros que cometem os iniciantes no marketing digital. Erros que eu mesmo cometi no princípio. Contudo, depois de muita pesquisa e estudo, consegui identificar que estava errado. E vou contar para você quais erros são esses. Fiquem até o final do vídeo que tem uma super dica para vocês. Bom, vamos lá então, para os três maiores erros que cometem os iniciantes no marketing digital. Primeiro erro, não conhecer o produto que promovem. Muitos afiliados acham que é só promover um produto de boa conversão e pronto. Atenção para essa palavra, conversão. Conversão, para você que é leigo ou ainda não tem um certo conhecimento no marketing digital, conversão aqui não é virar a esquerda ou virar a direita. Conversão no marketing digital é venda. Sinônimo de renda. Cascalho, ofunfa, harame. Faz-me rir. É o que todos nós buscamos. E para você conseguir vender, você tem que conhecer o produto. E quando eu falo conhecer, não é conhecer superficialmente não. Como bom dia, boa tarde, boa noite. Você tem que conhecer a fundo o produto. Conhecer tanto quanto os amantes se conhecem a si próprios. Você tem que ser um doutor naquele produto. Porque o bom vendedor tem que saber tudo sobre aquele produto que vende. Como se ele, vendedor, fosse o soldado em uma guerra. E o produto que ele está vendendo, o rifle, o fuzil dele. Não pode se desligar do rifle hora nenhuma. E todo bom soldado sabe tudo sobre o seu rifle. Sabe montar e desmontar o mesmo em questão de segundos. Isso mesmo que você ouviu. Segundos. Palavras do soldado 550 Alberto, 2º Pelotão, 1º GI, do grupamento A87, do 2º Batalhão Ferroviário, Batalhão Mauá. Vamos para o 2º erro, então. Não venda o que não compraria para você. Ou seja, só venda o que você compraria para si mesmo. Ah, Carlos, então você não venderia vestidos ou roupas íntimas, femininas. Pois você não compraria para você. E eu respondo. Venderia sim e compraria sim. Por que não? Compraria sim para presentear minha companheira, minha namorada ou minha esposa. Só não compraria produtos de baixa qualidade ou procedência duvidosa. E nesses casos, também não venderia. Isso me faz lembrar uma entrevista que ministrava em uma empresa onde trabalhei. Certa vez, estava eu recrutando um consultor novo para a área comercial e fiz a seguinte pergunta para ele. Você venderia o que não compraria para você? E para minha surpresa, o mesmo falou que sim. Então, quis saber o motivo dessa resposta tão inesperada. E o mesmo me falou. Olha, eu venderia uma Ferrari, mas não compraria mesmo, pois não tenho dinheiro para comprar. Aí tive que explicar que a hipotética pergunta levava em consideração que o mesmo teria dinheiro para comprar o produto. Aí, naturalmente, ele disse que sim, que compraria. Ou seja, tem que haver empatia. Você só venderia o que compraria para você, sem objeções. Terceiro erro. E o terceiro e último erro é o maior erro que cometi e que os afiliados iniciantes geralmente cometem. O erro é ser um vendedor chato. Aquele vendedor que quer vender o produto a toda hora, a todo instante. Um vendedor, um afiliado que só faz uma campanha ou um vídeo, querendo vender o produto a custe o que custar. A todo momento, a todo instante. Anote aí, a partir de hoje, 16 de nove de 2020, você não mais vai me ver nos vídeos pedindo para comprar. Pedindo para que comprem aquele produto a toda hora, a todo instante. De maneira incisiva, insistente, chata. A pessoa do outro lado não vai comprar através da sua chatice. Ela vai correr de você, vai sair fora. O que você tem que mostrar nos seus vídeos são conteúdos, auxílios. Você tem que levar para a sua audiência ajuda. Conteúdos que resolvam o problema deles. Que auxiliem eles a resolvê-los. Não é enfiando o produto ou infoproduto ou ela abaixo do seu cliente, do seu público. É ajudando ele que você vai conseguir vender. Mostrando o caminho, opções, alternativas para ele resolver a dor dele. E esse caminho, essa indicação que você passa nos vídeos é só no final de cada vídeo. Depois que você já deu o seu recado, o seu conteúdo, aí sim você pede para clicar no link que está na descrição do vídeo. Pois aquele link vai resolver o problema ou a dor dele. E aproveitando que estou falando disso, a super dica que eu falei no começo do vídeo, para você que é afiliado iniciante no marketing digital, é a seguinte. Busque conhecimento. Pois, quanto mais conhecimento você conseguir, mais conhecimento você alcançar, mais doutor você vai se tornar naquilo que faz. E para você adquirir conhecimento no marketing digital, eu recomendo um curso que eu ainda estou fazendo, que é ótimo para quem é iniciante. Que é o curso Fórmula Negócio Online do Alex Vargas. Clique no primeiro link que está na descrição desse vídeo. E aí, gostou das dicas? Não cometa esses três erros, que você já vai começar no marketing digital melhor que muita gente. Bom, se você gostou do vídeo, deixe um like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, comente o que achou do vídeo e se interagra com o canal. Lembrando que toda semana tem vídeos novos às quartas e sextas. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima, pessoal.